Bom, boa noite a todos e a todas. Vamos retomar então o nosso curso de leituras de Nietzsche. Hoje contaremos com a presença do professor doutor Eduardo Nasser, que para lá conosco, lá da Alemanha, que é onde ele se encontra nesse momento em que estudo de pós-doutorado. Bom, antes de apresentá-lo e passar a palavra a ele, eu gostaria de responder algumas, pelo menos algumas questões que ficaram da semana passada. Uma delas, o Carlos Leite perguntou, pensando a contrariedade entre forças e lembrando o reposicionamento do bom e ruim no lugar do bem e do mal, não haveria neste reposicionamento uma multiplicidade de combates e posições que sairiam da tensão dual ou de simples oposição entre forças? Bem, Carlos, quando você pensa esse sair da tensão dual, essa dualidade que nós, na filosofia a Nietzscheana, leitores dela, vemos, é desde o agon grego, enquanto coloca a presença da disputa como uma constante. Daí a presença dessa, como você diz aqui, deste combate dual. Como Nietzsche introduz para compreender a oscilação dos valores no decurso da história, a tipologia que compreende avaliações como sendo ou de um tipo nobre ou de um tipo vulgar, que também são denominado senhor e de escravo, é neles que nós encontramos a diversidade de avaliações, que no caso do tipo nobre, nós encontramos a distinção bom e ruim, que remete à Grécia arcaica, que na avaliação Nietzscheana nós tínhamos bom igual a nobre, igual a belo, igual a feliz, igual a cara dos deuses. E temos ruim como desprezível. A oposição bom e mal, que passa a ter um outro sentido, ela se inicia quando o ressentimento, como eu havia falado lá no início do nosso curso, se torna criador de valores e é uma oposição da moral judaico-cristã, em que aquele que era bom, na avaliação nobre aristocrática, passa a ser mau e aquele que era ruim, na avaliação nobre aristocrática, passa a ser um bom. Então, embora nós possamos dizer que historicamente o Nietzsche não determina quem é o tipo forte, no sentido de olhar aqui e dizer assim, ah, tá ali, o Moisés é o forte, ah, o Marcelo é o fraco. Não, são tipos a partir dos quais ele compreende a oscilação dos valores no decurso. E esta tensão dual se deve à compreensão de que o que temos é uma luta entre as forças, entre os tipos, os organismos mesmos, como sendo uma constante disputa. Então, é dessa maneira que eu, pelo menos, entendo Nietzsche. Então, você não teria um estágio para além dessa tensão, porque isso significaria você encontrar um estágio permanente. Bom, uma outra pergunta do João Tocalino Neto é, de acordo com Nietzsche, o homem antes do cristianismo, ou em algum momento da história, viveu na plenitude de sua natureza? Bom, eu começaria aqui com a questão, por exemplo, se o homem viveu na sua plenitude. Vamos dizer assim, que a própria inserção do homem no âmbito da sociedade da paz, fez com que ele desenvolvesse aquilo que o Nietzsche chama de mais frágil, de seu órgão mais frágil e falível, que é a sua consciência. E, portanto, a inclusão dele, a inserção, perdão, dele, do homem no âmbito da sociedade da paz, já o coloca com a necessidade da comunicação, do rebanho, e, portanto, numa perspectiva que não seria em tese de plenitude. Contudo, na leitura que eu faço, há um momento que eu veria como sendo um momento de uma moral afirmativa em Nietzsche, conforme a leitura que faço, que é aquilo que o Nietzsche denomina de moralidade do costume, e que seria um momento anterior à ascensão da moralidade socrática, platônico-socrática, ou ali como essas mudanças que se processam na Grécia. Em termos conceituais, justamente porque aqui a gente está trabalhando também com estudantes de primeiro ano, quando você coloca plenitude de sua natureza, eu preferiria usar o termo condição. Por quê? Porque se a gente pensar, quando a leitura que vale muito, que é a leitura francesa, de Deleuze, vamos pegar, ele diz que Nietzsche substitui a correlação entre conceito, essência, pelo sentido e pelo valor. E aqui a gente vai ver qual é a diferença entre natureza e condição. Quando eu falo numa natureza, eu estou ainda dentro da correlação entre essência, de um lado, a essência é o quê? É aquilo que faz com que algo seja aquilo antes mesmo dele ser. Como, por exemplo, o conceito de garrafa, de copo, de cadeira. É anterior à existência desse objeto. E, portanto, eu posso me referir a ele como sendo um exemplar de um conceito universal. É o caso de eu pensar a natureza humana. Então, o homem é um exemplar de um conceito universal. A partir do Nietzsche, a meu ver, nós não temos mais esse conceito de natureza humana, porque a gente vai passar a ter uma correlação entre sentido e valor. Então, o que se tem é, no caso, uma condição humana. Esse conceito de condição, enquanto o homem ser no mundo e não para além dele, é algo que, a meu ver, diferencia a compreensão da filosofia moderna, que vai até Hegel, da filosofia que se inicia com Nietzsche e que abandona esse conceito de natureza humana. Bom, vamos ver uma outra. Deixa eu ver aqui. Aqui pergunta Carlos Gale. O instinto seria, então, um múltiplo, agregado de impulsos ou um impulso que foi mais e mais fixo, trabalhado, executado em nossa memória, psique, sujeito? Bom, claro que essas perguntas, todas elas foram feitas a partir das exposições da semana passada, dos professores Saulo e João. E eu estou respondendo a partir da minha leitura. No caso, eu expliquei que eu trabalho de forma a compreender os conceitos de impulso, força e vontade como sinônimos. Quando traz a noção aqui, psique, sujeito, memória, sempre nós vamos ter uma multiplicidade de impulsos em Nietzsche. justamente porque ele diz, se nós tivéssemos um único, uma única força, e aí eu volto também a um tema que foi tratado no encontro passado, que diz assim, de fato, quem introduz na história da filosofia o conceito de força é o Leibniz. Mas, como falei nos primeiros, o Leibniz pensa a força como um, ou seja, nenhuma força está em relação com outra força. E um dos princípios que ele estabelece é a identidade do indissernível, e também que nada de fora entra na força e não sai dela. Isso faz com que ele estabeleça ou construa uma metafísica na modernidade a partir desta força, que é a mônada. Nietzsche parte no conceito, parte do conceito de força similar ao Leibniziano, mas, diferente dele, ele pensa essa força sempre no plural, justamente para evitar cair numa metafísica, que na avaliação dele é derivar do primeiro simples, que é esse conceito de mônada, a multiplicidade existente. E o Nietzsche, então, pensa a força sempre no plural. Bom, acho que seria aqui isto. Qual era uma outra questão? Bom, aqui tem uma... É do professor, acho que é professor, a Ferreira Alain. Boa noite. A filosofia de Nietzscheana não seria estetizante no modelo ocidental vigente, visto que a sensibilidade no fazer artístico para ele seria talvez percebido mais além da mera pulsão universal da exposição estética? Portanto, poderíamos assim dizer que no âmago da arte Nietzsche trata-se que no campo da ciência e da moral não temos o dianesíaco prazeroso, assim necessitamos estar em outro plano para avaliarmos tais práticas, imanente e na embriaguez. Agora sim, para as transvalorarmos em suas genealogias castradoras. Então, para o sentido artístico nele, torna-se primordial irmos para a forma dessa esfera demasiadamente não imbricada presente na arte ainda contemporânea, ok? Eu acho que no caso do Alain, ele fez mais uma afirmação. De fato, a questão da arte, ela se coloca em Nietzsche para além do campo da ciência e da moral. E também, é só que quando ele fala na questão do dianesíaco, esse dianesíaco, quando associado, por exemplo, à embriaguez, eu só tenho receio do entendimento ainda da dualidade com o Apolínio, enquanto comedimento, enquanto bela aparência, que é característico mais de um nascimento da tragédia do que da filosofia que se inicia, assim falava Zaratustra, e que aí nós podemos dizer que o dianesíaco, enquanto eu compreendo como um outro alter ego de Nietzsche, expressa a possibilidade da arte enquanto vida e criação. Bem, de outra parte, convém acrescentar, já que no último encontro também se falou sobre a questão do belo, e aqui vale lembrar a definição que o Nietzsche apresenta em Paragenealogia da Moral, contrapondo-se à noção de que o belo poderia ser alguma coisa objetivo, em que não há interesse, ele contrapõe a definição do Stendhal, segundo a qual o belo seria justamente uma promessa de felicidade. Uma outra questão aqui que eu vou responder é com relação ao projeto de transvaloração e da morte de Deus. Para isso eu pedi, eu encaminhei umas citações, quase chegando, eu combinei com o Eduardo, falaria apenas 20 minutos, quase chegando, é a última questão, amanhã eu deixarei para responder as questões que ficaram sobre Deleuze, já que amanhã o dia será sobre a questão da recepção, e aí trabalhando um pouco a recepção francesa, posso voltar a elas, e também a referente à ética histórica. Moisés, você pode, por favor, colocar as citações que eu passei do Nietzsche sobre a morte de Deus, para, a partir da leitura delas, eu tentar responder a pergunta do Juliano Pinto, que diz, pensando que o projeto de transvaloração dos valores seria, por assim dizer, o projeto por excelência de Nietzsche, qual seria a importância da morte de Deus? Nós temos ali, primeiro, nós temos uma citação de um fragmento, e depois algumas citações da Gaia Ciência. Então, ali, o que diz? O mundo que tem valor, criamos nós. Ao reconhecer isso, reconhecemos também que a veneração pela verdade é já uma consequência de uma ilusão, que era Deus e que, mais do que a verdade, devemos estimar a força que cria, simplifica, configura, inventa. A morte de Deus tem seu significado mais profundo nas possibilidades que confere ao homem. Afinal, como diz Nietzsche ao encerrar o fragmento, tudo é falso, tudo é permitido. Bom, o evento da morte de Deus, vamos dizer assim, ele encerra em si um duplo horizonte. Da perspectiva dos Espíritos livres, do filósofo do futuro, é um oceano aberto. Por quê? Porque se tudo é falso, tudo é permitido. Nós poderíamos pegar aquela citação de Dostoiévs, que se diz que se Deus não existe, tudo é permitido. Ou seja, nós temos todas as possibilidades de criação e construção do mundo, do humano, enfim, de tudo aquilo que concerne ao sentido e ao valor. Mas, de outra parte, pode ser um evento também assustador. E aí, eu vou trazer a questão da morte de Deus em paraginealogia da moral. O que nós temos lá? Se, ou assim falava Zaratustra, nós temos que o animal é uma corda estendida. Perdão, o homem é uma corda estendida. Entre o animal e o além do homem, uma difícil travessia, nós vamos ver que a inserção desse homem no âmbito da sociedade da paz e essa travessia se deu através da transposição do valor ao plano imaginário e, portanto, da instituição de Deus. Essa instituição de Deus, vamos dizer assim, ela aparece já ligada à própria instituição da ideia em Platão e transpõe o valor para o mundo suprassensível. Depois, ela aparece como promessa no cristianismo. Novamente, nós temos a transposição do valor para o plano imaginário, que é a outra vida. Depois, para Nietzsche, ela aparece como imperativo em Kant, que transpõe novamente isso para o mundo da liberdade e, portanto, para outro mundo que não aquele da necessidade da natureza dos fenômenos. Até que o Nietzsche esboroa, termina com esta ideia, com o eterno retorno, com a transvaloração dos valores, com a filosofia do meio-dia. Mas há uma passagem para a genealogia da moral em que ele diz assim, o homem passou a sua existência inteira querendo o nada, mas, ainda assim, ele queria. Qual é o grande drama da vontade? A vontade prefere querer o nada a não querer. Com isso, ele está dizendo o quê? Que quando transpomos o valor para o plano imaginário e queremos o nada, enquanto uma vida oposta a esta, nós ainda queremos. Quando Deus é completamente destituído, perde seu poder eficiente, eficaz no mundo, a vontade não mais quer. E aí, é o nada de valor, o nihilismo completo. Por isso, a morte de Deus tem dois aspectos, mas, com certeza, está ligada ao projeto de transvaloração dos valores, que consistirá em situar ou colocar os valores em novas bases. E eu vou deixar a questão maior da exposição da transvaloração para a semana que vem, quando, na quinta-feira, o professor Luiz Rubira abordará, enquanto tema da sua pesquisa. Continuando ali, na Gaia Ciência 343, o maior dos acontecimentos recentes, Deus está morto, que a crença no Deus cristão caiu em descrédito, já começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. O próprio acontecimento é grande demais, distante demais, demasiado à parte da capacidade de apreensão de muitos, para que, sequer, a notícia pudesse já chamar-se chegada. Bem, se também me perguntarem, como eu leio, quando o Nietzsche diz, o maior dos acontecimentos, Deus está morto, e diz assim, já começa a lançar as suas primeiras sombras pela Europa. Veja, a sombra está justamente isso, eu prefiro querer o nada, que Deus é nada, enquanto uma projeção, uma transposição do valor para o outro plano, ao não querer. Bem, aqui, a meu ver, o Nietzsche anuncia a morte de Deus, mas Deus começa a morrer na modernidade, no próprio início, quando ele é substituído pela Deus a razão. Essa é a leitura que eu faço do anúncio também da morte de Deus, enquanto algo que o Nietzsche reconhece e aponta. Mesmo em, assim falava Zaratustra, quando ele encontra o velho da floresta, ele diz assim, ele começa a falar sobre a morte de Deus, e aí ele percebe que esse velho não sabe que Deus está morto. Aí ele diz assim, vou embora, o outro queria lhe dar um presente, ele diz assim, não, deixe-me ir embora antes que eu lhe tire algo. Quer dizer, então ele não deixou o outro lá na crença dele. E aí só para finalizar mais um pedacinho do texto, quem adivinharia hoje já o bastante deles para ter de servir de mestre e prenunciador desta descomunal lógica de favores, de profeta de um ensombrecimento e eclipso do sol, tal que nunca, provavelmente, houve igual sobre a terra. Sob outro, como os senhores que, retomando o fio do destino, lançam-se novamente a todos os perigos do incalculável, desconhecido e inapreensível horizonte dos sentidos que se descortina diante da perda dos valores milenares. Continuando lá no último parágrafo, entre aspas, de fato, nós filósofos e espíritos livres sentimos a notícia de que o velho Deus está morto como que iluminados pelos raios de uma nova aurora. E acrescentar com relação a possibilidades adivindas de tal evento, o horizonte nos aparece livre, outra vez. Posto mesmo que não esteja claro. Enfim, podemos lançar outra vez ao largo nossos navios, navegar a todo perigo. Toda usadia do conhecedor é outra vez permitido. O mar, nosso mar, está outra vez aberto. Talvez nunca, Dantes, houve tanto mar aberto. Então, da perspectiva nitschana, a morte de Deus é um mar aberto para a criação e a construção de outros mundos e de novos valores. Acho que agora, então, eu vou, que nós terminamos essa passagem aqui, apenas existe uma outra aqui, que diz, assumir nitsch na perspectiva do eterno dever de Heráclito, Heráclito não estaria colocando na tradição de Cunha Autológica, o que a meu ver seria um problema. Como também eu havia colocado para vocês, no caso do Eterno Retorno, também será tema da semana que vem do professor Luiz Rubira. Ainda assim, devo dizer que nem todos compreendem desta maneira de tradição de Cunha Autológica. Já havia colocado também que no caso da pesquisa do NIT, nós nos aproximamos, enquanto membros do GEM, na modo de trato do texto, mas não na forma como o compreendemos e o explicamos. Da minha parte, o Eterno Retorno é apenas uma interpretação, como as demais introduzidas por NIT. e, portanto, sem nenhum estatuto de efetividade que venha a confirmar. Bom, antes de passar a palavra, eu gostaria de apresentar, então, o professor Eduardo Nasser. Ele possui graduação em filosofia pela Universidade Católica de São Paulo e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo. fez estágio na Universidade de Geisfalde, Alemanha, em nível de doutorado sanduíche. É membro do Grupo de Estudos NIT, Grupo Internacional de Pesquisa sobre NIT, pertence à IperNIT, e ao GT NIT da IMPOF e da Nicolai Hartmann, da Sociedade Nicolai Hartmann. Sua pesquisa tendencia aspectos diversos dos problemas do tempo, ontologia e método no contexto filosófico contemporâneo. com especial ênfase em NIT e Nicolai Hartmann. Coordenador do projeto editorial de transcriações do Collegue Schifter de NIT, foi professor de filosofia geral na Universidade Federal do ABC, professor credenciado no programa de prós-graduação em filosofia da Universidade Federal do ABC, coordenador do Grupo de Estudos NIT da mesma universidade. Atualmente, é pesquisador e experiente na Universidade Freiburg, com bolsa CAPS, da nossa Alexandre von Hobo, autor do livro NIT e Autologia do Via Acer. Enfim, eu gostaria primeiro de cumprimentar o professor Alexandre pela bolsa que permite estar na Alemanha, eu li ali e me lembrei de uma brincadeira com o Edmilson, e que o Edmilson, nosso coordenador, hoje membro da filosofia NAMPOP, ele dizia que quem ganha a bolsa, essa bolsa, ele tira o chapéu, eu também. Faço então a palavra ao professor Eduardo. Muito obrigado, Vânia. Para mim é uma alegria muito grande estar participando desse ciclo de atividades que vocês estão promovendo. eu estou muito surpreso mesmo com o comprometimento dos participantes, com a estrutura que vocês conseguiram imprimir ao evento, realmente é muito bacana. Também cumprimentar aqui o Moisés e o Alexandre pelo suporte técnico. Bom, aqui, na verdade, eu estou na Alemanha, agora aqui são 1h10 da manhã, então, se às vezes eu der alguma piscada, assim, vocês não reparem porque é tarde mesmo por aqui. Então, olha, eu tinha proposto de conversar com vocês hoje sobre esse tema que é o da filologia filosófica do Nietzsche, que, por si só, né, é só o próprio título, ele já é, em alguma medida, provocativo, porque não é incomum a suposição de que os escritos do Nietzsche, com valor filosófico sejam aqueles produzidos sem reais ambições acadêmicas. Então, basicamente, né, se acredita que o genuíno Nietzsche, o Nietzsche filósofo, ele vai começar a sua jornada intelectual com escritos como o Nascimento da Tragédia, o Visão Dionisíaca de Mundo, Sócrates e a Tragédia Grega, enquanto que o material concebido mais diretamente no contexto da docência, então, os artigos e resenhas publicados no Heineken's Museu, os manuscritos de cursos e conferências, eles pertenceriam a um Nietzsche inautêntico, pouco original, basicamente, muito disseminada essa visão do Nietzsche como um filólogo convencional, um filólogo, enfim, sem muito impacto na área dele, cuja produção científica ela teria como única meta para usar um termo que o Nietzsche gosta de usar nos primeiros escritos dele, o ganha-pão. Então, essa é uma visão bastante disseminada no âmbito dos estudos especializados. Agora, a questão que eu começo colocando aqui para vocês, que eu vou estar usando como o fio condutor da nossa conversa, é se essa convicção realmente se justifica. E, para tentar responder, eu vou estar propondo aqui para vocês a gente tomar como ponto de partida as decisões editoriais acerca das divisões dos volumes das principais edições das obras completas. Porque se nós tomarmos o primeiro esboço das obras completas que vai ser realizado pelo Peter Gast, o Heinrich Kürslitz, que foi um amigo bastante próximo do Nietzsche, que depois teve uma participação importante na organização das primeiras obras completas, ainda que de uma maneira não muito... ainda que de uma maneira um pouco controversa, ele foi um dos... Ele, a Elizabeth, a irmã do Nietzsche, ele foi um daqueles que criaram a obra apócrifa A Vontade e Potência. Então, eu vou começar compartilhando aqui com vocês o primeiro esquema da divisão das obras completas realizado pelo Gast e para mostrar que esse esquema que vai aparecer lá em 1894, pela primeira vez, ele não sofreu grandes alterações, ou pelo menos alterações estruturais muito significativas. Eu vou compartilhar aqui com vocês o PowerPoint. Então, para vocês verem, esse primeiro esboço ele vai estar aparecendo numa troca de cartas realizada entre o Peter Gast e o Overbeck, em que ele propõe a seguinte divisão. Os escritos organizados pelo Nietzsche em vários volumes, o Náclas filosófico, então o material póstumo, as notas póstumas de teor filosófico, o que ele está chamando aqui da filológica, então o material que teria esse caráter puramente filológico, e o Collegia, que seriam os escritos de juventude da época escolar do Nietzsche, do Nietzsche enquanto estudante em Náumburg, do Nietzsche estudante em Forte e por aí vai. Então, vocês reparem que esse primeiro esboço das obras completas, da divisão temática das obras completas, ela vai acabar servindo de sustentáculo para as principais edições das obras que vão estar aparecendo ao longo do século XX. Então, aqui, a gente tem, eu trabalho aqui na organização da Gross Octave Ausgabe, a GOA vai ser a terceira edição de obras completas do Nietzsche, mas, opa, acho que aconteceu alguma coisa. as duas primeiras edições, elas foram descontinuadas, tá? Então, essa vai ser a edição comandada pela irmã do Nietzsche, a Elizabeth, uma edição extremamente problemática, com uma quantidade enorme de falsificações, adulterações, enfim, toda sorte de crimes filológicos, editoriais, que vocês possam imaginar. Mas isso não vem muito ao caso, tá? Eu quero tomar aqui, mostrar aqui para vocês de que maneira nós continuamos, tá? com essa divisão entre obras publicadas, o Narlas, o material póstumo, e a filológica, a filológica que seria, então, os escritos filológicos seriam publicados em três volumes, dentro da seção três. E, finalmente, nós temos aqui a edição, a célebre edição da Kritisch Gesamthausgabe, organizada pelo Giorgio Colli e o Massino Montinari, que é a edição mais confiável que nós temos dos escritos nietzschianos. Agora, vocês reparem que, mesmo aqui, ainda se mantém a divisão entre os escritos filológicos que estariam aqui restritos à seção dois da divisão vislumbrada pelos organizadores e as seções três até a oito, elas seriam destinadas à publicação do material filosófico. Então, eu não coloquei aqui uma outra edição importante, que é a edição histórico-crítica, que foi organizada pelo Carlos Schleschta e o Hans-Joachim Metz, mas também nessa edição, que é uma edição importante, dos escritos do Nietzsche, nós vamos encontrar algo muito semelhante ao que vai aparecer para quem tiver interesse no volume três da edição histórico-crítica, quando o Carlos Schleschta vai anunciar sem maiores embasamentos essa divisão entre os escritos filológicos, os escritos filosóficos que vai estar sendo adotado lá. agora, até que ponto é admissível essa divisão que se coloca nas obras completas entre os escritos filológicos e os escritos filosóficos? Nós podemos, claro, identificar óbvios motivos práticos e no limite comerciais, afinal, o espólio de juventude é extremamente volumoso. Então, para vocês terem uma ideia, no Grosso Octave Ausgabe, os manuscritos dos cursos, eles não foram inteiramente publicados e mesmo na KGV há ainda uma quantidade importante de material que continua inédito, como notas eu destacaria aqui os cadernos de notas do NIT estudante. Então, do NIT estudante em Naumburg, Forta, e depois estudante universitário em Bonn e Leipzig. De qualquer modo, o que eu gostaria de mostrar hoje aqui para vocês é que essa decisão editorial ela não possui uma verdadeira justificativa científica, porque os chamados escritos filológicos, ao menos uma parte deles, possuem também uma característica filosófica, de tal modo que essa divisão ela é bastante disputável. sobre esse assunto eu vou trazer aqui o texto que eu tinha sugerido como uma leitura preliminar para vocês, que é o Homero e a Filologia Clássica. O Homero e a Filologia Clássica é uma aula inaugural que o NIT vai estar dando em base em 1869 e lá a gente vai poder encontrar algumas pistas para tentar ao menos problematizar esse consenso que está enfim um consenso bastante estabelecido da divisão dessa divisão entre escritos filológicos e escritos filosóficos, ou seja, de que a produção filológica do NIT ela não teria verdadeiramente um valor filosófico ou preocupações filosóficas. Então, eu compartilho com vocês aqui com base nessa tradução que é uma tradução competente feita pelo Juan Bonacchini eu simplesmente incluí alguns pequenos reparos então eu vou me orientar por essa tradução modificada que eu estou trazendo aqui pra vocês tá deixa eu só mover o quadrinho então eu leio isso está lá no fim né no fim da apresentação o NIT vai dizer pra gente o seguinte também ao filólogo cabe imprimir a meta de suas aspirações e o caminho para elas na fórmula na fórmula de uma confissão de fé e sendo assim que isso seja feito invertendo uma frase de Sêneca filosofia facta é quai filologia fui com isso deve ser declarado que toda e qualquer atividade filológica deve ser abarcada e cercada por uma visão de mundo filosófico na qual tudo que é particular e isolado seja dissipado enquanto rejeitável e apenas subsistam o todo e a uniformidade e assim deixai-me esperar que com esta orientação não venha me tornar um estranho entre vós entre os filólogos dai-me a confiança em que eu trabalhando com esta convicção também estarei em posição de corresponder condignamente a distinta confiança que as altas instituições desta comunidade têm mostrado para comigo então vamos lá só uma passagem valiosíssima e aqui eu penso que fica muito evidente as dificuldades para começo de conversa em designar o Nietzsche como um filólogo convencional por quê? porque a filologia universitária do século XIX ela tinha como um dos seus traços mais preponderantes a rejeição de qualquer tipo de proximidade com a filosofia essa essa é uma posição bastante firme de filólogos importantes da época então aqui a gente pode pensar no Otto Jan no Wilamowitz e mesmo no Friedrich Hitchell que foi um dos grandes mestres do Nietzsche algo que o Nietzsche mesmo o Nietzsche tardio vai reconhecer tal como está posto no S-Homo e o Hitchell ele vai ter ele vai ter também uma posição muito inequívoca nesse sentido quando ele diz que a tarefa da filosofia é a de se ocupar do método e não de abstrações o que legitimaria essa separação esse distanciamento entre filologia e filosofia e o que que isso quer dizer na prática mesmo o que que isso quer dizer quer dizer que o ofício do filólogo ele possui em larga medida um viés puramente técnico cuja meta principal seria de localizar adulterações falsificações de textos clássicos na expectativa de alcançar o texto genuíno ou pelo menos partes do texto do texto originário portanto quando o Nietzsche ele vai dizer que o filólogo ele precisa ser filósofo ele está dizendo que a filologia ela não deve mais se reduzir a esse trabalho técnico ou tão somente a esse trabalho de caráter técnico significa ela deve deixar de lado um procedimento estritamente analítico e incorporar que é o que está aparecendo aqui talvez seja o elemento mais importante desse trecho uma abordagem sintética filosofia ou ponto de vista filosófico da filologia significa aqui a adoção de uma visão de totalidade em detrimento da visão das partes até aqui tudo bem pessoal alguém tem alguma questão então eu continuo agora onde que vai se fazer presente esse pendor filosófico da filologia e aqui então eu convido vocês a retomar o texto tá então aqui agora eu vou para uma passagem que está no início do Homero do Homero a filologia clássica e nela nós nós lemos o seguinte ela a filologia é tanto um pouco de história quanto um pouco de ciência natural e de estética história na medida em que quer compreender as manifestações de determinadas individualidades dos povos em quadros sempre novos a lei imperante na fugacidade dos fenômenos ciência natural enquanto pretende indagar o instinto mais profundo do ser humano o instinto linguístico e finalmente estética porque a partir de uma série de antiguidades erige a chamada antiguidade clássica com a pretensão e o propósito de desenterrar dos escombros um mundo ideal e confrontar a atualidade a atualidade o espelho do clássico e eternamente exemplar então aqui nesse trecho é evidente que a filologia a gente tem que entender aqui que o Nietzsche ele está entendendo a filologia como uma multiplicidade uma espécie de mescla de vários campos distintos de saber e se nós pensarmos aqui em cada um deles que o Nietzsche está nos trazendo é evidente que em primeiro lugar a filologia enquanto história ela não poderia possuir uma orientação filosófica pois nesse sentido a gente tem que pensar nesse sentido a história ela lida com fenômenos particulares as línguas e as obras na sua singularidade o que não estaria não se adequaria com facilidade aquela definição que ele vai trazer da filosofia enquanto um exercício um tipo de discurso sintético um discurso de totalidade uma visão totalidade agora na propensão científico natural e estética nós vamos poder encontrar aqui um cenário mais promissor tá então vamos começar pela estética quando Nietzsche ele diz que a filologia ela é estética ela é parte estética isso quer dizer que ela deve oferecer uma visão de mundo idealizada da antiguidade uma visão de mundo portanto sintética algo que como nós já sabemos é um tipo de traço filosófico é importante aqui nós entendemos bem que quando se fala em filosofia nesse 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 não só nesse escrito mas nesse momento de produção do Nietzsche trata-se antes de tudo de um tipo de intuição e discurso então como ele vai insistir em algumas notas do final da década de 1860 e início de 1870 a filosofia ela deve estar situada entre a arte e a ciência porque como cientista o filósofo ele recorre a conceitos e raciocina por meio de causas e efeitos mas como artista ele poetiza com os conceitos criando sistemas mas cujo valor é estético quer dizer o que que o filósofo faz e aqui o Nietzsche ele pensa muito especialmente nos filósofos que ele vai estar designando como filósofos pré-platônicos que nos nossos manuais seriam os pré-socráticos qual que é o grande o grande valor desses primeiros pensadores o valor que o Nietzsche vai estar identificando lá não é um valor teórico então a grande contribuição que eles nos trazem é uma contribuição não de cunho teórico mas uma contribuição estética por exemplo Thales ou mesmo Heráclito mas enfim isso é alguma coisa que eu só faço aqui como um adendo então aqui eu gostaria de tomar liberdade de ler muito rapidamente um trecho do espólio 72 para vocês sobre sobre esse assunto eu não compartilhei aqui no powerpoint porque ela é muito breve e não é tão central aqui na apresentação mas o Nietzsche vai dizer grande embaraço a filosofia é uma arte ou ciência nos seus fins e seus produtos é uma arte mas seu meio a exposição por conceitos mostra o que ela tem em comum com a ciência a filosofia não segue o curso das outras ciências mesmo se certos domínios da filosofia passem progressivamente para as mãos da ciência Heráclito não envelhece é a invenção poética para além dos limites da experiência prolongamento do instinto mítico vejam só o que ele está entendendo como filósofo o essencial é proceder por imagens então ao contrário da nossa compreensão mais ortodoxa de história da filosofia da ruptura entre mito e logos vocês veem aqui que Nietzsche está entendendo a filosofia como um prolongamento do instinto do instinto mítico com a diferença que é um tipo de diferença discursiva então o que acontece o filósofo ele está transpondo a lógica que pertence ao domínio da ciência para o universo ilógico e imaginativo do artista então nesse sentido já não é mais ciência porque perde o concreto bem como enfoque analítico acenando para um plano imaterial composto pela síntese mas também não é puramente arte pois não deixa de obedecer o discurso da ciência ao operar por conceitos e relações causais agora vamos voltar a nossa discussão sobre o caráter estético da filologia então com isso agora fica mais claro que o filólogo ele é um artista quando ele se porta como filósofo quer dizer quando ele cria visões de mundo idealizadas só que aqui é um caso específico que nós temos que nós estamos tratando é uma visão idealizada do mundo antigo esse é o grande foco desse escrito que eu sugeri a vocês como leitura e que a gente está trabalhando um pouquinho aqui esse é o grande problema do homero do homero filologia clássica porque o que ele vai estar querendo fazer aqui ele vai estar querendo promover uma compatibilização entre o tratamento dado a antiguidade pelos classicistas que toma antiguidade clássica com uma categoria com fins educacionais para os homens do presente e a visão histórico crítica dos filólogos que estão preocupados com o tratamento objetivo das obras transmitidas isso que está sendo trazido aqui como uma proposta de compatibilização é na verdade é uma tentativa do Nietzsche de estar resolvendo uma disputa que mobilizava toda grande parte da cena filológica do século XIX que era a disputa a chamada questão homérica a homer e que vai ser iniciada com a publicação de um trabalho bastante importante do Friedrich Wolf é praticamente o fundador da filologia profissional que vai estar fazendo com que a filologia se torne ciência da antiguidade mas é um trabalho do Wolf sobre as obras atribuídas ao Homero em que ele vai estar revelando através do método crítico que essas obras elas na verdade seriam produto de diversos autores e não de um poeta chamado Homero que na verdade era muito improvável que existisse então diante desse problema que está aqui no cerne da apresentação 69 o Nietzsche ele não abandona isso é muito importante em momento algum o tratamento crítico dos textos em nenhum momento o Nietzsche ele se opõe verdadeiramente ao método ao método crítico mas não há dúvida que a sua grande preocupação é de cunho educacional quer dizer a filologia ela não pode jamais desconsiderar o compromisso com a idealização pois só por meio dela seria possível combater os efeitos nocivos da modernidade é uma era iconoclasta destruidora de mitos que termina lançando o homem no vir a ser então o homem ele fica sujeito às investidas do crônus o tempo que destrói os seus próprios os seus próprios filhos então quer dizer vocês veem como aqui o que o Nietzsche está a teia de conceitos de relações aqui entre estética filosofia pedagogia ele faz ele faz ele faz com que tudo se 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 junte de uma maneira muito bem organizada muito bem de uma forma muito estratégica que faz com que esse projeto esse programa filológico que o Nietzsche está trazendo aqui para a gente ele tenha um caráter realmente muito muito peculiar tudo bem até aqui alguma questão todos acompanhando legal e as ciências naturais o que tem de filosófico nessa parte estuca como ele vai colocar da filologia essa talvez seja a parte mais desafiadora dessa passagem com a qual a gente está lidando agora porque ao contrário da ênfase bastante significativa que ele vai estar dando a filologia enquanto estética o mesmo não acontece a filologia enquanto ciências naturais então aqui a gente vai precisar evocar o recurso das notas preparatórias para esse escrito para a gente conseguir alcançar maiores esclarecimentos em primeiro lugar a gente tem que estar tentando compreender o que significa ciências naturais e para isso eu tomo como ponto de partida dois trechos que também eu não vou estar compartilhando porque eles são muito breves um que está no próprio homero e a filologia clássica e o outro que está num póstumo preparatório desse texto no primeiro o Nietzsche vai dizer o seguinte eu leio para vocês o pesquisador da natureza almeja rubricar as formas linguísticas das obras capitais da antiguidade comparando-as e eventualmente reduzindo-as a algumas leis morfológicas fim da citação esta do homero filologia clássica na nota próxima do mesmo período o Nietzsche ele vai ser ainda mais direto a esse respeito quando ele elogia cito o progresso da linguística comparada acrescentando que abre aspas aqui descobrem-se leis e entra-se nas ciências naturais portanto nesse contexto de discussão as ciências naturais elas encerram o campo da linguística e o método da linguística comparada então aqui não se trata das ciências naturais em geral mas se trata de uma disciplina muito particular que está sendo contemplada aqui então vamos começar falando desse método que é o método da linguística comparada esse método ele vai ser eu faço aqui uma brevíssima digressão ele vai ser disseminado no século XIX conforme a linguística ela vai se consolidar institucionalmente enquanto uma disciplina científica a linguística ela propunha uma investigação das línguas em relação com o intuito de desvelar as leis da linguagem sem conexão necessária com o conhecimento histórico dos falantes o que isso quer dizer de alguma maneira era uma posição dominante a linguística ela mesma era comparada ou era tida literalmente como um procedimento a linguística comparada como procedimento científico natural assim como o método comparativo da história natural ou a anatomia comparada então com a prioridade que vai ser dada as conexões etimológicas então ao menos até a década de 1870 a fonologia ela ainda que depois vai se tornar bastante predominante ela ainda tinha um caráter periférico o desejo a ambição era de procurar na comparação padrões diacrônicos de desenvolvimento das letras então no limite a grande o grande propósito era o de identificar a origem histórica da linguagem e consequentemente a origem histórica também do homem ou dos homens a depender aqui da tese monogenética ou poligenética que vai estar se adotando então nesse sentido é importante estar destacando o Friedrich Leigl cuja obra ele tem uma obra que é a obra seminal da linguística comparada que é sobre a linguagem e a sabedoria dos indianos onde ele propõe que por meio do comparativismo ficaria evidente que o alemão o grego o latim eles possuem similitudes gramaticais com o sânscrito que seria a língua que mais se aproxima da língua originária uma tese que apesar de muitas transformações será reiterada pelos principais nomes conectados a linguística então Franz Bopp o Jacob Green o Schleicher enfim dentre tantos outros então muito bem esse tratamento genealógico e aqui genealogia eu estou usando na acepção da linguística a linguística traz esse 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 conceito então esse tratamento genealógico das línguas ele vai ser reiterado pelo Nietzsche quando ele vai estar dando importância tanto as inovações do método para para a filologia então suspendendo o tratamento normativo que até então era dado por muitos estudos estudiosos as línguas clássicas nos contemporâneos uma parcela importante de contemporâneos do Nietzsche eles tinham um interesse pelas línguas pelas línguas clássicas movidos pela crença de que o estudo do grego e o latim ele nos proporcionaria um contato mais adequado com as leis lógicas mas enfim isso é só também um adendo e mais importante para a exposição da dívida que a língua grega possuiria para com a Índia então desfazendo a fantasia dos classicistas da Grécia enquanto uma pátria cultural pura e independente então o Nietzsche ele também vai se inserir nos debates sobre a origem das línguas oscilando a verdade entre teses monogenéticas e poligenéticas mas sem a menor sombra de dúvidas sempre bastante comprometido aqui eu trago para vocês um diagrama de caráter na verdade esse diagrama que está posto no curso sobre gramática latina é uma imagem que ele vai estar retirando de um outro linguista que é o August Schleicher mas aqui vocês veem o Nietzsche de alguma maneira familiarizado com essas discussões desculpa então o Nietzsche familiarizado com essas discussões e em alguma medida tomando partido mas ao que não nos interessa tanto hoje agora o que realmente importa para a gente é entender que no que pronit seria possível alcançar resultados filosóficos através da linguística comparada e isso fica evidente no trecho que nós lemos da filologia clássica quando ele diz que chegamos pelas ciências naturais voltando lá através das ciências naturais se faz possível indagar o instinto mais profundo do ser humano o instinto linguístico então eu gostaria de ver agora com vocês esse ponto com um pouco mais de devagar quando Nietzsche ele afirma que a linguística é uma ciência natural ele está admitindo a legitimidade da tese que julga ser possível investigar a linguagem no seu lado físico independentemente da história e da vontade humana que é uma tendência que vai se desenvolver a partir do Franz Bopp o que isso quer dizer exatamente que o linguista ele deveria estar comprometido com o estudo das leis físicas e mecânicas da linguagem então ao contrário da forma interna da linguagem que seria o campo do sentido a abordagem naturalista da linguística ela vai se concentrar na parte externa e qual que é a parte externa é a parte morfológica a parte sonora a parte fonética que seriam regidas por leis que se deixam conhecer indutivamente quer dizer então para vocês terem uma ideia do que está enfim uma coisa muito interessante mesmo o que está em jogo aqui é a proposta de que por meio da observação e comparação das línguas seria possível desvendar a existência de regularidades nas transformações então por exemplo uma letra determinada no grego ela teria o seu correspondente o seu correlato no sânscrito então algo nesse sentido portanto o ponto de vista da linguística naturalista ele assume que a linguagem ela pode ser estudada como um ramo das ciências naturais tanto por razões de conteúdo como de método e a proliferação de metáforas organicistas ela vai reforçar esse apelo então vocês pegam o material dos linguistas da época é muito comum o uso de metáforas de plantas e animais que vão estar sendo evocadas com a finalidade de ilustrar esse caráter material da linguagem independente do falante tal como seres naturais assim como também o de designar como eu disse acima esses tipos de transformações regulares o problema é que o Nietzsche ele não se limita a essa é esse tipo de abordagem puramente naturalista da linguagem e sobre isso então eu trago um outro trechinho para vocês que é um trechinho que está no curso gramática da gramática latina e nele nós lemos o seguinte a gramática histórica deixa a vista o vir a ser a linguagem acabada que veio a ser é só um momento não o mais importante os níveis anteriores são mais instrutivos a linguagem é uma planta com um impulso interno de formação então esse é um trecho obviamente bastante denso mas o que nos interessa mais mais diretamente aqui essa última essa última frase tá então se nós se nós estamos lendo aqui que a linguagem ela é uma planta em virtude de possuir um impulso interno de informação e aqui é o conceito revelador de Bildungstrieb a metáfora ela não vai estar servindo a metáfora organicista ela não vai estar servindo aqui tão somente para indicar o caráter mutável da linguagem bem como as leis naturais de transformação como na maioria dos linguistas mas ela tem um intuito antes de tudo de explicitar por que ela se torna por que ela se transforma aqui é muito importante a gente tá colocando em destaque esse conceito que é o conceito de Bildungstrieb é um conceito que é um neologismo que foi criado no século no século 18 pelo Blumenbach que teve um enorme impacto enfim nas searas filosófico científica então aparece na terceira crítica do Kant para quem está familiarizado terceira crítica ela vai ter uma importância enorme também no campo da filosofia da linguagem do Humboldt mas aqui o que a gente precisa saber é que esse conceito de maneira muito resumida ele se trata de um conceito vitalista que faz alusão a uma força ininterrupta de nutrição geração e reprodução que seria inerente à matéria é uma força que não poderia ser mensurada e tampouco diretamente conhecida portanto com esse conceito o que o Nietzsche ele está fazendo ele está incluindo um tipo de abordagem teleológica cuja ótica naturalista evita quer dizer a mudança da parte da parte externa da linguagem como a gente viu há pouco que estaria então sujeita sujeita a leis mecânicas ela seria redutível a princípios anti-mecanicistas de transformação em suma o organismo linguístico que está se tratando aqui ele seria de uma de uma outra ordem quando comparado ao organismo linguístico dos dos linguistas mais vitalista do que mecanicista isso ocorre porque o Nietzsche ele está se aproximando de uma visão bidimensional da linguagem não separando claramente linguística e filosofia da linguagem ou ciência da natureza e filosofia da natureza o que que isso significa significa que o comparativismo linguístico ele oferece resultados com valor tanto científicos naturalistas como também filosóficos do lado naturalista porque ele consegue expor exibir as leis de transformação e as relações de descendência do lado filosófico quando expõe o impulso inerente a linguagem de auto organização e trata-se aqui para o Nietzsche do que ele vai estar chamando aqui nesse trecho então voltemos a ele o que ele vai estar chamando de instinto o instinto de formação da linguagem que seria uma emanação voluntária que se dá no espírito mas que não é a sua criação a esse respeito eu remeto vocês a um texto que é bastante conhecido não se estuda tanto o curso gramática latina mas se estuda bastante com uma certa frequência sobretudo nos últimos anos a introdução ao curso que se chama sobre a origem da linguagem em que essas ideias vão estar sendo mais diretamente trabalhadas então o mais intrigante aqui para a gente é que o Nietzsche ele está se servindo de um expediente metodológico indutivista com pretensões filosóficos filosóficas ou metafísicas e isso se deve certamente e aqui eu também só faço uma pequena uma pequena nota de rodapé isso acontece porque o Nietzsche ele estava convencido de que pelo menos a partir de 1868 que não seria possível chegar a uma intuição da totalidade restando somente uma intuição das partes que é algo que ele vai estar elaborando de uma maneira extremamente engenhosa num escrito chamado Sobre Teleologia na verdade nem é exatamente um escrito uma reunião reunião de considerações de observações sobre esse tema que ele pensava ele considerou fazer um doutorado com esse tema então lá vai estar aparecendo essa dificuldade em se admitir uma intuição da totalidade eu não pretendo obviamente desenvolver esse tópico mas o importante aqui pra gente é ressaltar que a busca do conhecimento da totalidade por meio das partes está sendo viabilizada pela linguística comparada e que os resultados de um empreendimento desse porte ele traria os resultados eles trazidos eles certamente teriam um valor filosófico então aqui eu chego a conclusão dessa apresentação com a seguinte pergunta o que a gente pode dizer acerca dessa conexão que o Nietzsche está promovendo entre filologia e filologia em primeiro lugar que a filologia para o Nietzsche nós vimos ela possui o 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 enquanto na quanto a filologia é estética enquanto ela é ciência natural uma posição inteiramente incompatível com a maioria dos seus contemporâneos agora isso não significa que os trabalhos notadamente mais técnicos de crítica conjectural elas se insiram nesse mesmo patamar então os artigos sobre diógenes laércio sobre lírica grega as resenhas etc contudo e esse é o meu ponto também não significa que toda a produção do Nietzsche enquanto filólogo ela seja redutível a esse tipo de empreendimento e aqui eu penso especialmente nos cursos dados na basileia portanto a separação entre escritos filológicos e escritos filosóficos é a meu ver isso com base em tudo isso também que a gente que nós vimos juntos aqui ela é insustentável aí com isso eu finalizo a apresentação e agradeço a vocês pela pela atenção Obrigada Eduardo pela exposição principalmente por trazer esses textos pouco eu diria pouco trabalhados no Nietzsche a questão dos textos filológicos e que você mostrou de uma forma bem clara a impossibilidade de separar o filológico do filosófico mas justamente em torno disso esse imbricamento filológico com o filosófico que está bem presente no nascimento da tragédia eu acho que em mais que todos os textos anteriores esse que você nos apresenta no Homero e a filologia clássica e justamente por isso nós vamos ter ali aquela querela em torno desse nascimento e aqui quando você diz assim a filosofia como prolongamento de um instinto místico mítico e lógico e imaginativo do artista todos esses elementos que o Nietzsche traz enquanto filosofantes eles em certo sentido por um lado eles são reconhecidos por ele depois como um sofrimento vital em termos do comprometimento que a carreira dele de filólogo teve na Basileia queria que você trouxesse um pouquinho desse aspecto porque quando ele fala ter vivido o ressentimento ser ambos a meu ver pelo menos tem muito com a situação do quanto os filólogos o rechaçaram depois da publicação do Nascimento da Tragédia e nesse sentido eu traria inclusive a leitura do Bernan hoje em que nós vemos que muito daquilo que o Nietzsche apontou em O Nascimento da Tragédia e que não era contemplado pelos filólogos da época que viam a leitura aristotélica como sendo a estanda e hoje quando a gente pega um grande especialista helenista como o Bernan ele reconhece bem mais a leitura Nietzscheana do Nascimento a remessa ao Tartar enfim do que aristotélica enfim é só para trazer essa questão que é uma questão que me inquieta do sofrimento Nietzscheano injusto pelo tempo obrigada novamente é perfeito aliás perdão eu esqueci de perguntar eu respondo respondo antes ou ao final eu não sei quantas perguntas tem mas enfim vamos conversando mesmo não excelente essa 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 questão eu acho que o é a querela com com o Vilámovitz ela de alguma maneira ela perdeu muito ela perdeu muito a credibilidade enfim os né os resultados dessa discussão elas elas poderiam ter sido mais bem bem explorados se talvez a conexão com 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 o Wagnerianismo ou melhor dizendo né se talvez o Wagner ele não se prestasse tão é diretamente né não intercedesse aqui como um um defensor do do Nietzsche que de alguma maneira acaba corroborando né as acusações do do Vilámovitz mas é eu acho que o o a querela ela é né ela é muito interessante pra gente tá 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 tomando aqui como como um ponto de de partida porque a acusação que o Vilámovitz faz ao ao Nietzsche né e o e o nascimento da tragédia é que é uma obra produzida por um catedrático né então por um por um filólogo universitário e que não teria realmente um valor científico né então uma obra ele vê como uma espécie de panfleto que estaria ali sendo produzido em favor do da causa de Bayeroy e nós sabemos hoje como você muito bem lembrou que ao longo do século do século 20 essa posição direta ou indiretamente né ela acaba sendo revisada né sobretudo em relação a substituição né que muitos vão estar enxergando da da leitura aristotélica né que estaria sendo promovida pelo pelo nascimento da pelo nascimento da tragédia e e alguma coisa que também é justifica né um algumas declarações do Nietzsche da época quando ele diz é que essa obra ela também pode trazer contribuições no campo puramente filológico né apesar do nascimento da tragédia ele não ter sido elaborado seguindo os moldes das produções acadêmicas né então com várias notas de rodapé as referências né então todo o aparato formal né ele de alguma maneira dispensado no nascimento da tragédia por razões enfim estilísticas mas ainda assim isso não quer dizer que a obra ela não tenha se inserido justamente nesse 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 viés né do nesse viés da filologia filosófica então eu estou de completo acordo né que é uma obra em que o Nietzsche ele vai tentar executar né esse 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 projeto que de alguma maneira está sendo aqui trazido já no na 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 leitura na leitura inaugural e sobre o sofrimento né do do Nietzsche do Nietzsche filólogo né e como que isso vai ter um impacto duradouro né no depois né no 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 na produção tardia dele eu já tenho uma posição que é um pouco enfim talvez um pouco mais mais é é um pouco eu vejo de uma maneira um pouco mais ambígua né a o Nietzsche nesse nesse período né sobretudo depois né do da da polêmica em torno do nascimento da tragédia porque ao mesmo tempo né que nós vamos ter vamos no no encontrar encontrar uma série de testemunhos do Nietzsche dizendo né que pra ele é necessário abandonar né a a vida como 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 acadêmico né que isso era uma fonte de de sofrimento constante pra pra ele por por outro lado a gente vê o Nietzsche até né até nos momentos que precedem o o desligamento né da da Basileia nós vamos ver o Nietzsche de alguma maneira interessado em encontrar nos nos cursos né que ele vai estar dando na universidade alguma maneira também de estar inserindo né esse projeto é mais é enfim é mais é é mais instigante né pro 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 seu desenvolvimento intelectual né eu trago aqui como como um exemplo as posições que o Nietzsche ele vai estar trazendo que o Nietzsche ele vai estar manifestando a respeito do filósofo pré-platônicos né um curso que ele vai dar em 1872 mas também outros em outros cursos né nós podemos encontrar testemunhos semelhantes então me parece que o Nietzsche ele oscila bastante né a gente tem uma uma certa indecisão talvez mesmo né em relação a essa a questão da vida o compromisso com a vida universitária né e a promessa de a vida do do filósofo criador e que alguma coisa enfim aqui eu trago quase como uma anedota né alguma coisa que ele de fato propõe né ao Erwin Erwin Rode a fundação né de uma de uma espécie de de comunidade né comunidade enfim de de pensadores de filósofos e que ele se dispõe né ele considera realmente de maneira muito mais radical do que o Rode a possibilidade de estar se desligando da vida universitária né isso antes né de toda de toda de toda a situação enfim degradante que que vai ser provocada pela pela pelo estado de saúde dele né então é isso né o Nietzsche o Nietzsche na verdade logo depois que ele entra na universidade né no segundo ano ele já está se queixando né então mas eu sou eu tenho uma posição um pouco mais um pouco mais desconfiada em relação a essa né de que que também é né uma posição dominante né no entro estudioso de que o Nietzsche universitário o Nietzsche docente ele não enfim é um é um Nietzsche sem sem muito sem muito compromisso né um compromisso espiritual né com com a com a com o campo no qual ele estava inserido obrigado vamos lá a gente tem aqui algumas perguntas tem algumas perguntas que de uma ou de outra forma abordam mais ou menos o mesmo tema né é um exemplo uma pergunta do Osney Carlos que perguntou se Nietzsche o trabalho dele como filólogo ter influenciado para a pesquisa genealógica que ele fez é também outros que perguntaram né o quanto essa posição da filologia dialoga mais com a sua juventude ou o quanto ela dialogaria com as temáticas e conceitos que ele venha trabalhar mais posteriormente né tem um conjunto de perguntas aqui mais ou menos nessa linha que basicamente vão numa questão de ao longo da obra de Nietzsche o quanto essa base filológica o quanto esse início na filologia dele poderia ter influenciado para os resultados finais Nietzsche aí até eu mesmo pergunto já que o meu contato inicial com Nietzsche veio dos comentários que ele fez dos filósofos clássicos por exemplo e eu encontro muito da filosofia clássica nas obras mais avançadas do Nietzsche então você acredita que essa base vai se manifestando ao longo da fase do Nietzsche e da mesma forma então que sua base filológica tem muita filosofia teria muita relevância para a filologia talvez a obra posterior dele sem dúvida sem a menor sombra de dúvida acho que acho que quem fez a pergunta enfim foi feliz quando colocou a possível conexão com a genealogia a genealogia do Nietzsche do Nietzsche tardio nós temos hoje um trabalho que é um trabalho muito interessante que é que se chama Nietzsche me fugiu agora o título mas é do Christian Banner que é um dos principais especialistas que trabalha com esse com esse Nietzsche com esse Nietzsche filólogo ele tem uma parte uma parte bastante bastante significativa do livro dele em que ele vai estar explorando justamente a conexão entre a noção de genealogia do Nietzsche tardio e a genealogia que o Nietzsche vai estar aqui herdando dessa tradição que eu trouxe aqui que é a tradição da linguística porque nós temos sem a menor sombra de dúvida uma um um embasamento na visão que o Nietzsche ele vai estar trazendo de história quando ele vai estar desenvolvendo a genealogia a genealogia da moral quanto obra mesmo então o que que é essa visão é uma visão de acrônica de história então certamente ele está retendo essa essa concepção essa concepção de história da linguística é importante a gente está 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 lembrando aqui que essa essa concepção né de de história que vai ser que está sendo trazida aqui no no âmbito da linguística ela precede né em alguma em grande medida precede e influencia né uma grande quantidade de de evolucionistas né incluindo o próprio próprio Darwin né que vai estar reconhecendo essa essa influência né do da genealogia do desenvolvida pelos pelos linguistas né então eu acho que sim eu acho que que tem uma 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 influência muito muito grande no que diz respeito a essa visão né de história que vai estar persistindo no na genealogia na genealogia da moral agora sobre de uma maneira geral né certamente a gente tem né a gente vai encontrar uma série de elementos né que vão que vão estar se que vão estar se conservando né no na produção na produção tardia né a relação que o Nietzsche ele mantém com com os gregos né essa daí né certamente uma é uma herança né do 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 Nietzsche do Nietzsche filólogo né aqui é importante né a gente tá tá entendendo que embora o Nietzsche ele ele é depois do humano demasiado humano né ele se alinhe de alguma maneira com certos valores modernos ele nunca chega exatamente a adotar uma posição que seria uma posição tipicamente moderna como do Bacon ou de um Descartes de ruptura com o passado né e aqui passado é né a gente tá pensando na antiguidade clássica e na função enfim orientadora né modelar exemplar né que os gregos eles eles vão tá exercendo né na promoção né de uma nova de uma nova cultura né então isso é alguma coisa que persiste claro que com uma série de de transformações de transformações importantes mas aqui eu só né eu me limito a só chamar atenção do da da posição assumidamente clássica né que o Nietzsche ele vai estar adotando nos escritos finais né em oposição ao romantismo né então de alguma maneira alguma coisa que né é acaba é acaba corroborando né esse essa o mantenimento de certas de certas tendências do da produção de enfim dele como filólogo né das reflexões dele como filólogo obrigado a gente tem uma outra pergunta aqui é do Alain Ferreira só uma coisa né eu sei que a hora tá mais avançada aí pra você né então tudo bem quando você tiver cansado por favor é só avisar tá mas enquanto quando você tiver ok né a gente tem ainda aqui algumas perguntas então tem uma do Alain Ferreira que questiona um pouco a relação que o Nietzsche via entre a questão de arte a linguagem convencional né ele diz certa vez Nietzsche menciona talvez deveria ter cantado ao invés de ter escrito seria portanto mais um ataque a filologia ou a linguagem se a arte seria esta sim que nos traria maior gozo aumento de potência inclusive como forma de comunicação eu acho que assim a gente tem que muito embora a gente né por razões às vezes mais pedagógicas do que propriamente científicas a gente se sirva né dessa dessa da periodização né dos dos escritos do do Nietzsche é muito importante né quando você vai começar a fazer um um trabalho né já mais aprofundado mais especializado é do do dos escritos Nietzscheanos notar que é inscritos muitas vezes do mesmo período né às vezes do mesmo ano tem né é muito provável que você encontre uma série de de incongruências né de incompatibilidades ou de transformações né e talvez esse seja o caso quando o Nietzsche ele passa a adotar né essa visão uma visão muito mais próxima é do Schopenhauer acerca da música né como né como ele vai dizer como a a linguagem primordial né então isso vai aparecer né no no visão de Onisica de Mundo obviamente no no nascimento da tragédia né então esse sim né é um momento em que o Nietzsche ele manifesta né uma um tipo de 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 posição que que dificulta é o que tornaria né em alguma medida é difícil de 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 entender com facilidade isso que o essa visão do filósofo né que que eu trouxe aqui pra vocês nessa 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 apresentação né então o Nietzsche ele de alguma maneira acenando positivamente é pro pro um discurso com um caráter científico desde que é comprometido com produções né produções de mundo edificante né com visões de mundo edificante né agora de fato se você vai pro pro nascimento da tragédia ou visão de mundo eu tenho a impressão que nós temos um quadro um pouco diferente né que não é imediatamente compatível com esse que que está sendo trazido aqui né quando ele coloca então a música né como um com essa com essa função redentora né que então enfim de alguma maneira dissolve né o o o o âmbito da da linguagem proposicional né então a a dificuldade né de compatibilização estaria aí né na visão que o Nietzsche ele tem de ele tem de linguagem né é uma visão bastante complexa né que ele tem no 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 escrito de de juventude então pra você ter né enfim pra vocês terem uma ideia né o o Nietzsche ele vai estar tanto nos escritos póstumos quanto no visão dionisíaca né ele vai estar trabalhando com essa ideia de extratos de de linguagem né em que é né a a música a linguagem mais 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 primordial né que de e que através da música nós teríamos essa experiência da unidade da totalidade tá então através da pura arte é algo que o a linguagem proposicional que parcela né que que divide né em partes né a experiência ela não poderia oferecer uma experiência que ela não poderia oferecer então nesse nesse sentido certamente existe aí uma 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 incompatibilidade entre essa figura do filósofo né ou essa né do 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 filólogo filósofo né produtor de de visões inspiradoras de mundo através do discurso com o com essa figura já mais enfim já mais é é influente do do artista né que né só ele poderia né conduzir a essa experiência da da totalidade né só ele então poderia nos redimir né do do da modernidade e os efeitos devastadores do 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 viracê bom se permite eu gostaria de perguntar ainda posso Nasser tá cansado demais não tranquilo 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 eu tô preocupado depois se eu falei muita besteira vocês me não imagina está muito bom pra lá é justamente no sentido de que às vezes o Nietzsche né ele permanece com alguns conceitos ele vai abandonando e outros ele leva durante todo o período da sua produção filosófica eu acho que a questão da o a filologia deles né o procedimento o exercício da filologia e aí eu queria perguntar pra você né dessa relação se há alguma mudança no sentido do uso que ele faz da filologia quando ele a contrapõe ao historiografismo oitocentista né que ele diz assim ele contrapõe justamente a Hegel inclusive né a inserção aquela história com o final a filologia né e outra aí é uma curiosidade que não no caso do Schleiermacher ele influenciou o Schopenhauer eu gostaria de saber se você sabe porque eu não sei se o Schleiermacher teve alguma influência alguma leitura no pensamento Nietzscheano já que tem essa questão da relação da filologia entre arte e ciência em relação ao Schleiermacher tem né ele usa bastante os trabalhos dos trabalhos traduções se não me engano né do do Platão né feita pelo pelo Schleiermacher pelo Schleiermacher agora em relação a uma influência direta né do método hermenêutico acontece mas talvez indiretamente né pensando nos crises filológicos né mas em particular porque o o acesso a né a essa as reflexões hermenêuticas né sobre o método hermenêutico ele vai chegar muito através do Boec né do Augusto do Augusto Boec né então talvez enfim alguma coisa ser melhor melhor investigada mesmo mas talvez tenha assim um um impacto direto né é claro se você vai 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 ver né a maneira como o Nietzsche ele 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 compreende a a a hermenêutica né nesses 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 escritos certamente tem tem alguns pontos de proximidade né com com abordagem psicologista né psicológica do 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 Schiller Maher mas eu acho que também tem algumas enfim tem algumas transformações importantes em relação a uma visão justamente a visão de totalidade do do mundo do mundo antigo né mas isso assim eu tô realmente assim eu tô tentando é é relembrar de alguns de alguns pontos eu acho que é possível sim né que tem alguma coisa mais um impacto teórico mais importante mesmo é em relação a a primeira a primeira questão que que você colocou você tá pensando no na segunda extemporânea é e depois ele faz também referência né mas ali exatamente né porque ele chega a afirmar né dessa essa crítica porque o filólogo justamente nesse sentido ele retraçaria esse vir a ser vamos dizer assim e não propriamente a determinação do ser histórico é aqui é interessante né porque se se você pega no me voltando novamente para os escritos filológicos pensando em alguns cursos né que o que o Nietzsche dá ele vai tentar tá se servindo tanto dessa posição que é essa que eu trouxe aqui né que eu explorei mais mais diretamente com vocês da linguística né então que é uma certa visão né de da história né em que e por que uma visão diacrônica né é uma visão diacrônica porque o o linguista ele vai procurar pelas relações né de de famílias de linguagem né que seriam que seriam descendentes de uma linguagem originária agora ele também vai estar se amparando no na gramática no que e aqui é um conceito do do Hitler né ele vai estar se amparando também na na gramática histórica pra estar investigando as as produções ou enfim os fenômenos literários na sua singularidade né então tem uma certa combinação aqui entre diacronismo e sincronismo né interessante depende do depende do ponto de vista né então o né o ponto é que a visão a visão do filólogo ela tende a privilegiar as particularidades as singularidades né quando né vai estar vai estar dando esse tratamento histórico né que é um pouco aquela né o início lá daquela daquele do trecho né que eu trabalhei aqui no do homero do homero filologia clássica é agora no no na segunda na segunda extemporânea me parece que o o Nietzsche ele está muito preocupado em tentar encontrar uma forma de isso que eu disse né o Nietzsche ele vai ele vai a cada passo ele vai oscilando e de alguma maneira se contradizendo ele vai estar procurando resolver esse mesmo problema né que ele que persegue que é o problema do 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 da 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 liquidação de de fundamentos é realizada pela modernidade a gente tem que lembrar aqui que o Nietzsche né o jovem Nietzsche ele é radicalmente antimoderno né talvez ao contrário do Nietzsche né a partir do demasiado humano né como eu mencionei há pouco também então ele é radicalmente antimoderno e agora na segunda consideração estemporânea ele vai estar tentando resolver o problema do esse problema do da da liquidação de fundamentos por uma outra via que não é só não é mais aquela do nascimento da tragédia de uma evocação né de uma nova mitologia que seria viabilizada pela enfim pela revolução né que o que o Wagnerianismo ele 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 estaria estaria viabilizando né então uma retomada dos dos mitos mais mais de uma nova maneira de fazer história isso acho muito interessante o que o que o que aparece lá né através de uma nova maneira de fazer história que não seria mais a história do historicismo como historicismo rankeano né em que é isso né um historicismo como historicismo é cientificista ou assim para usar um termo talvez não muito adequado aí para quem estuda ranke que é o historicismo positivista é é você tem uma total né destruição né do justamente disso que o Nietzsche está tentando restaurar aqui que é uma certa totalidade né agora esse o Nietzsche da segunda contemporânea já é um Nietzsche muito mais cético já é um Nietzsche que mostra sinais de alguma coisa que está enfim que já está levando ele para um outro né para um outro para um outro momento agora ele vai procurar resolver o problema através de uma de uma concepção de história que é uma concepção idealizada por assim dizer ou valorativa de história né então o que que ele vai estar mostrando para a gente lá é que nós e sobretudo nas notas preparatórias da segunda da segunda extemporânea ele vai estar mostrando para a gente que é preciso fazer história mas retendo o passado que tem valor né quer dizer que tenha um 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 valor pro pro presente então é é eu acho que o é nesse 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 sentido ele acaba enfim apontando também para uma outra tese para uma outra proposta que está claro alinhada aqui com o mesmo com os mesmos problemas mas enfim jogando aqui com uma com uma solução um pouco já um pouco transformada um pouco diferente ok é se puder fazer então mais uma pergunta várias das perguntas que tinham aqui acabaram sendo respondidas conforme vocês foram avançando nos temas e trocando ideias aí né teve várias perguntas das influências uma que eu acho que ainda é diferente mas pode não demandar também muito tempo até por causa da hora o Enoch Mansur perguntou se essa invocação da teleologia em Nietzsche como filologista seria uma influência talvez do aristotelismo ou do hegelianismo a influência do aristotelismo no hegelianismo não sei o Hegel enfim eu não veria aqui como uma influência tão uma fonte tão direta porque pelo menos nesses primeiros as primeiras produções filológicas o Nietzsche ele teve enfim um contato um contato muito muito mínimo né com com o Hegel ou com mesmo com 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 pensadores hegelianos né enfim salvo engano agora em relação ao ao Aristóteles alguma coisa claro teria uma influência uma influência indireta mas eu acho que talvez seja mais seja mais seja mais proveitoso aqui a gente procurar as influências enfim as fontes diretas né qual o Nietzsche está está se está se servindo e eu acho que a principal aqui vai ser né a respeito desse desse assunto vai ser o Eduard Hattman né ele é uma 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 vai ser uma 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 fonte né decisivamente muito muito importante o Humboldt né o Wilhelm Humboldt no contexto dessa discussão sobre linguagem também agora a gente tem que destacar né que o Nietzsche ele quando vai estar falando né sobre sobre telegologia ele tem também uma posição muito muito indecisa né alguma indecisão que aparece que aparece de maneira explícita né nesse escrito que eu mencionei o sobre o sobre teleologia né que você vai ver o Nietzsche ele oscilando entre uma posição que seria uma posição tipicamente kantiana né do o Kant da da terceira da terceira da crítica então quer dizer você assumir né a plausibilidade da teleologia mas não em numa chave teórica mas por outro lado ele também dá sinais né de de estar em alguns em outros momentos né do mesmo escrito né ele vai dar sinais de estar aceitando né uma visão enfim que seria aqui né uma visão dogmática né do ponto de vista do ponto de vista kantiano quando ele vai falar né da vida né quanto é esse um 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 enfim oculto né então eu acho que existem uma série de uma 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 série de fontes né sobre teleologia eu citei duas que eu enfim que me ocorrem agora que eu acho bastante importante no no contexto dessa discussão né que a gente que a gente teve que a gente teve hoje é agora o Nietzsche talvez justamente por essa uma quantidade enorme que ele que ele fazia de leituras né ele também e como ele era bastante influenciável né pelas pelas fontes ele também acaba tendo uma visão às vezes não muito definitiva né a respeito desse a respeito desse assunto ok é bem então como falei eu acho que a gente conseguiu responder quase todas as perguntas mesmo algumas que eu não tenha feito indiretamente acabaram entrando em contexto já são nove cinquenta e quatro a gente tá né já passou um pouco aqui da hora e aí eu acho que a gente pode encaminhar pra encerramento eu gostaria só de lembrar teve diversos elogios que foram sendo transmitidos aqui no chat tanto no nosso grupo do facebook quanto aqui na apresentação do zoom e aí pra encerrar queria saber se você quer fazer alguma consideração final indicar talvez alguma outra leitura algum outro texto ou mesmo como as pessoas que participaram se quiserem ter mais acesso ao seu trabalho as suas publicações se tem algum caminho que você gostaria de indicar pra quem tiver esse interesse na verdade é isso que a Vânia ela tinha ela tinha adiantado né esse esse campo né do 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 filólogo ele enfim vamos dizer assim que a gente ainda tá muito no no começo né das investigações eu acho pra começo de conversa a gente tem que tá né mais seriamente comprometido com a a publicação a gente que eu digo enfim os pesquisadores né de 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 Nietzsche mas com a publicação integral né do do dos escritos filológicos a necessidade de criar aparato crítico né pros escritos filológicos então o aparato crítico você vai encontrar pro pros escritos filosóficos né então você tem aparato crítico lá pros escritos da época dos Aratustra né e pros filológicos não então é alguma coisa que ainda é tudo muito incipiente né nesse 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 campo de estudos né nessa nessa ilha né de de estudos de estudos mitianos então eu acho que também as traduções né a gente não tem muita coisa no a gente já tem uma dificuldade no trabalho de transcrição né transcrição integral né dos dos manuscritos então as traduções então a gente tem muito pouca coisa né no no português o que eu recomendaria é um trabalho né de bastante fôlego que de que foi organizado pelos nossos colegas espanhóis de publicação das obras das obras das obras completas em espanhol e tem uma sessão né das obras completas do espanhol que é a destinada a filologia é um trabalho é um trabalho bastante bastante sério eu acho que eu indicaria que como um 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 bom caminho aí pra né de acesso né a esses a esses textos eu estava comentando com a Vânia antes né o esse esse texto que eu compartilhei com vocês o Homero e a e a filologia clássica é uma foi uma tradução que o o o Juan Bonacchini né que era professor lá da da Federal Pernambu que não está mais entre nós que ele tinha feito saiu numa numa num periódico é então você vê né é é muito pouca coisa ainda né então acho que é se faz necessário né talvez buscar um acesso a esse material através do das eu penso aqui nas publicações espanhol porque espanhol né talvez seja mais acessível né do que outras do que outras do que outras línguas né mas mas é isso eu agradeço muito a vocês né como eu disse né às vezes eu venho misturo um pouco né essa já tem a embriaguez do dos próprios textos do Nietzsche mistura com o sono então se eu falei alguma abobrinha aí depois vocês vocês não reparem não mas obrigado imagina Eduardo foi muito muito bom acentuo isso no sentido de trazer essa exposição sobre textos que são pouco explorados e não só por isso mas a profundidade com que você fez e também agradeço por ter ficado aqui conosco apesar da diferença de horário só confirmando você se refere às traduções do Sanches Pascoal exatamente isso eu vou passar depois as referências para eles se também tiver um artigo algo porque aí você passa para gente que mesmo que não esteja tão de fácil acesso podemos tentar localizá-los para colocar no grupo e auxiliar o pessoal na compreensão mas realmente alguns artigos que tenham sido escritos e como eu disse assim quanto as traduções para a língua portuguesa quando você quiser ousar vamos ver se a gente tiver tempo também a gente publica porque é bem importante esse trabalho totalmente muito muito obrigado e boa noite ainda o resto da noite que vocês ainda e boa noite a todos e a todas claro legal gente obrigado obrigado a todos que ficaram que ficaram por aí também com a gente tchau